E o nosso assunto agora é saúde. O programa Mais Médicos teve um recorde de profissionais inscritos no ano passado. O destaque é para o atendimento médico que chegou a todos os distritos indígenas. Eles são mais de 28 mil médicos atuando em 4 mil municípios do país. Em 2023, o programa Mais Médicos registrou um aumento de 105% no quantitativo de profissionais. Além disso, em apenas um ano, o programa alcançou 744 novos municípios de todas as regiões brasileiras. Os médicos também chegaram a todos os 34 distritos sanitários indígenas. Só no território Yanomami, o número de profissionais subiu de 9 no início do ano para 28. Em 2023, o Mais Médicos também bateu recorde de inscrições de brasileiros formados no país, mais de 34 mil no primeiro edital. Segundo o Ministério, 41% dos participantes desistiam do programa em edições anteriores, por falta de perspectiva profissional. A partir da retomada, em 2023, o programa trouxe aos profissionais oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento, além de incentivos e benefícios. Legenda por Sônia Ruberti